Boa tarde. Oi, boa tarde, pessoal. Tema de andar com o de cima 15 de isopor, 15 por 10, fake de isopor. Aqui a bola é forma 24 para 30 pessoas. Agora são 4 e meia. Esse bolo aqui ela pediu era 11 e meia, não foi, mãe? Eu assei a massa, essa massa eu assei em duas partes, viu? Uma parte mais grossa e uma mais fina. A mais grossa eu cortei o disco. Vem aqui, pra assar mais rápido fica também bem melhor, viu? Minhas massas assando separadas fica bem melhor, né, viu, mãe? É, fica. Ficam mais macias e também ficam mais, é, assam mais rápidas. Então, pra que for assar uma massinha só, compensa assar assim, separado. No meu caso que eu asso é bastante massa, não dá certo porque o espaço não dá. Eu tô te dando aqui. O espaço não dá, viu? Então dá certo não, viu? Aí tem 20 partes que dá papel, tem que dar. Tá feio, toma aí. Tá feio. Meu Deus. Aqui, ó. Tá pegando demais, hein? Hoje tá pegando, não precisa pegar já. Eita. Pera aí. Não vou cortar não, viu? Entendeu? Então, muita massa não tem espalho de assar assim. Então, como for uma ou duas massas, rende mais, assa mais rápido, fica melhor também. Aqui eu tô usando, vou usar o bico 4B, ele vai ser vermelho, azul e amarelo. Mãe, pera pra mim. Hum? Pega a água, pô. Pega a água. E ela tá aqui, viu? A casa pra não se desgueixar aqui. Eu coloquei água. Pode ser água, refrigerante, pode ser leite condensado, pode ser o que eu quiser. Leite, chantilly. Tá pegando hoje, viu? Hoje tá pegando demais, hein? Ih, eu deixo usando a camisa todinha, camisa. Pô, não deixa começar tudo. Eu tô com pressa. Não, pressa? Eu tô com rir por causa do vermelho, pra não amargar, viu? Eu tô com pressa. A pressa não vai. Entendeu? Misturar agora direitinho aqui assim, ó. Agora vai, hein? Ó, fiado, a pressa é em meio da perfeição, né? Exato. Prontinho, tá bom já aqui, viu? Chantilly é muito bom, porque a gente bate no ponto, porque é cojento, vai vai porque o forte. Então, eu não... 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 Não perde tão fácil. Olha a mãozinha chata essa ali, hein? Bico 22, viu? Não dá dúvida, né? Essa é a mãozinha da vinheta, viu? Aí ela pediu o pôr de andar pra hoje, seis horas. Eu falei, eu posso fazer, só que o de andar desopou, viu? Ela aceitou. Para cada camada de recheio, eu coloquei chocolate ninho, viu? 450 gramas de leite condensado, 350 gramas de leite, duas colheres de farinha de trigo, uma de margarina, duas colheres bem cheias de leite em pó, né, e uma cheia de cacau em pó. Ficou chocolate com ninho. Outra coisa que eu não falo no canal, né, no vídeo, eu coloco um pouquinho de sal agora, né? Não, não. Já faz esse tempo que eu coloco lá no sal. É uma brincadeira só, até a próxima. É uma brincadeira, né? Quem quiser o bromeiro mais forte, pode fazer mais forte, viu? Porque não gosta de muito forte, não. É, tá devendo, né? Não, só embaixo, só. O pezinho vai ser azul. Azul. E no meio amarelo, um pouquinho. Hum, hum. 24 isopor, é. 15, viu? O 20, eu acho que não dá certo, não. Fica muito parecido com o outro, viu? Tem gente que faz o isopor assim, é, o bolho andar, bem igual. Eu não gosto, né, né, mãe? É. Tipo assim, o de cima, quase tá vendo do de baixo, eu acho muito feio assim, mas é gosto. É lá, não está. Tá? É aqui. É gosto, viu? Eu não sou chegado a fazer ele assim, não. Tentar tirar aqui, ela terá poder dar certinho. Ficou bem, bem, né? Ficou bem hidratado aqui assim. E sim, um pouquinho amarelo. Amarelo ou azul? Azul e meio amarelo. Meiozinho, então, hein? Hum. É só. Não dá pra ver, mas bichinha, essa bichinha, né? Hum? Esse triângulo aí. Ó, eu desbloquei pra seis horas ali, agora são quatro e meio, né, mãe? É. Meiozinho, mãe, né? Já tudo bem, não foi? Hum, hum. Tá meia tarde já. Triângulo, hoje em dia, é que eu mais gosto disso aqui, ó. Trabalhar no triângulo. Porque além de ser prática, ela, é... Rapidinho, ela passa... Faz os detalhes. Isso aqui, mãe. Ficou um buraco aqui, vou tirar depois. Cadê a amarela que eu não peguei? Tem que deixar aqui um pouco mais alto? Não, tá vendo? Tá. Tá vendo? Não vendo? Mostrando tudo. Se ficar o buraco aqui, eu vou passar outro e esse pato, viu? Eu acho que vai ficar aqui assim. Eu acho. Vou usar aqui os bicos 4B e o bico 22 da Mago. Aqui deixa ele dar da Celebrity, eu acho. Ficou um buraquinho ali, ó. Que tinha, mãe. Que brilhinho. Se não ia ficar feio. Se fosse onde eu ia tampar, puder assim. Mas ficou muito em cima, então. Esse aí, é. Mas fica com... Não tá vendo, não? Hã? Vou ver pra fazer igual a ver. Vou deixar um pouquinho pra ele passar embaixo. Um pouquinho. Só que parece, né? Olha lá. Vou ver aqui. Cadê? Vou acertar aqui no meio que vai ficar. Isso aqui. Ficou um buraco. Ok, assim. Como aqui eu não vou... Só um pouquinho aqui. Eu não vou tampar o desenho. Eu vou pegar um pouquinho aqui assim. Isso aqui. Tá bom. Não é, mãe? Uhum. Saiu? Saiu. Aqui que eu vou mexer. Vou ver aqui. Saiu? Saiu? Tá bom. Mexe. Mexe, mexe, mexe. Então... Mexe, 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 mexe. Mexe. Aqui, ó. Aqui saiu em cima. Só até aqui porque o meio vai ter a... Aqui embaixo. Opa, não é que eu não. Fazer o azul embaixo. Eu não sou. Ele não tem outro. Fazer o azul aqui embaixo. Olha pra ele passar embaixo. Gente. É o azul. Ah, não. Peguei, não. Azul. Vou pegar. Tá vermelho. Eu não sei também, não é, minha? Tá com as pontas, né? Exatamente. Não quero que tá com as pontas, ó. Tá com as pontas. Rápido, só guardar aqui, viu? E pegar o isopor, pra fazer. Vou pegar o isopor, ó. A gente vai pegar o isopor. Eu vou pegar o isopor. Não te dá. Tá com as pontas. Mexe, por favor. Vamos. Vamos só? Não. Eu vou, ó. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tem um azul já ali, viu? Como eu falo, né? Forma 15. Aqui, ó. Um buraquinho aqui, os outros, porque assim, colhendo a fita, a fita banana, viu? Cadê a tesoura, né? Vou botar aqui no topo. Tá aí, viu? Pra ela aqui não andar, eu pego um pedaço aqui da fita, viu? E vem aqui embaixo. Só um pedaço, porque ela gruda muito. Se colocar depois, é, muito, é, fica onde que tira a água, viu? Tem pontuinho, né? Qualquer coisa. Parece que é essa, essa que tá aí. Você recebe? Não. Tá? Tá, não. Tá. Vamos lá. Essa aqui, pra limpar o ponto. O azul que ficar aqui, eu vou fazer verde. Põe o novo bolo, então não pode perder, não, viu? Vamos escalar aqui, ó. Pela hora, vale pra gravar esse bolo, viu? Que tá bom, mas... Vamos ver o que dá certo, grava. Vamos ver o que dá certo, grava. Vamos ver o que dá certo. Pela hora, pessoal. Pela hora, vamos ver. Pela hora, vamos ver. Mesma coisa, viu? Eu achei bem melhor Tudo é gosto Eu me senti mais seguro Fazendo assim Tudo é questão de gosto, de jeito De avisar o cliente O motivo que você não está pegando tudo original Eu fiz dois sábados de andar E um ontem, domingo Hoje é segunda-feira Hoje é 26 de sexto É 26 de domingo É que eu fiz tranquilo Quando eu fazia tudo original Era mais preocupante Por que? Bom de andar Ah sim Eu fiquei preocupado, dormindo ali pensando A minha parte também Ficou bem melhor Ficou bem melhor Ficou muito difícil Nem todo mundo sabe levar bolo Ficou aqui mesmo Aqui é fácil Apertar aquilo não quebra o isopor O desenho primeiro É isso O desenho aqui tem que ser colocado antes Aquele que aperta o isopor Se for o que cola Mas o que aperta sim É melhor você não arriscar Apertar em cima do bolo Parece que ele fosse apertar Em cima do bolo e quebrar É isso que é assim Eu me ensino na luta Que foi O medo Começa aqui Aquele amarelinho Como é prático Como é se eu quiser Aquele amarelinho Acho que ela caiu É só Pegar Vou botar aqui E fazer a bordinha Tá pensando Tá por aí? Ou então Esse pato aqui Que é de lesagüe Posso ver que é Essa aqui Pode ser Me lembra do desenho Não esqueça Vou colocar depois A bordinha Cadê aqui? A bordinha Tá muito sem graça A bordinha A bordinha É preta tesoura Qual é? A preta? A bordinha Vou cortar aqui assim Viu? Deixa eu ver Eu vou tirar aqui Saiu Por que eu deixo os opostos Sobrando Porque é disso aqui Agora eu vou tirar Agora eu venho aqui assim Vou cuidar Para não Não Eu venho não cair Exopor Eu faço assim Porque é bolo normal Exopor É perigoso Abaixa a ponte Não cair Não puxa não Só abaixa É perigoso É perigoso É perigoso É perigoso É perigoso Essa vez a moçonega também Pode Não Não Então Vou botar um pontinho lá Então vou botar um pontinho aqui Prontinho lá Tá vendo? Ó Por isso que eu deixo Sobrando aqui o isopor O que eu desenho? Tá aqui Vou tacar o de cima aí É Agora se eu for aqui a parte Que eu quero que tá certinho Isso aqui tá bom Tá certinho Ó Vou pôr aqui o prédio Aí eu furei aqui assim Eu fiz um pontinho Tá vendo? Ruin que lenta torta Aí Toda está com a pontinha furada Tá certinho Pra poder ficar mais Aí Aí Certinho Não gosto de pôr aqui Se acontece Mas aí já era Não dá por Eu gosto de pôr Um para o outro É Entendeu? Mas tá bom E mais Sobre o solo O solo, né? O solo É novo aí Novo aí Passageiro Tá bom, né? Tá bom, não é? Isso aí que eu quero andar aqui Isso aí Apertar aqui Não quero ir Aí Não quero assim, não Tá bom, tá? Tá Tá Não, você não Tô certo, exato Entra muito É pé da outra Ah, não tá É aqui assim O que eu sou pôr É assim Deixa, viu? Aí Aí Agora sim Vem? Bem melhorou, viu? Mas pra aqui eu compro depois, viu? Porque é mais fácil de pra ter Não Mas sim 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 É aqui É aqui Ó Brian Que eu sou pôr atrás, viu? É aqui Entendeu? Ah Tem alguma coisa aqui Não, pare É Ficou assim Aqui Tá Daliado Por ela Se errar já era É Você simplesmente não é Pra olhar não Foi melhor não Pra olhar? Não dá mesmo? Não 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 dá Não dá Não Não Tá Feito já Viu? Vou tirar aqui rapidinho Vem A bandurinha Já volto, viu? Voltei Aqui embaixo tem um azul Tá bom? Já que a bunda tá no bolo Cuidado Tá quase já, pessoal Se eu não fosse gravar, eu poderia ter feito o bolo também Primeiro, depois, colocar sua... Sem peça nenhuma Depois, colar os desenhos, aí sim Mas eu queria... Mais que eu queria mostrar, viu? Mas aqui é pegar a parte boa, viu? A parte... Deixa eu ver a plaquinha, né? Deixa eu ver A plaquinha? Não Eu vou tampar aqui Tá bom também Tá viva, tá viva Não é não Tem manchinho Tá bom Aqui eu põe a plaquinha aqui assim, né? Sim Vamos por favor, já Eu tô fazendo pra ficar bom Vamos ver aqui Olha aqui assim, ó Sertinho? Tá Tá Apertar o que eu não li aqui em cima, né? Feitei, pronto Afirmando um bolo de baixo só, viu? Pronto Agora é amarelo, viu? O que é que eu tenho? Hum? Rapidinho aqui, amarelo Só Faz essa bode aqui, rapidinho Amarelo, viu? Tô usando aqui Mas que eu esqueço Tá mais pequena, né? Hã? Mãe pequena? Tá, já peguei Tá bom? Tá, já peguei Tá, já peguei Vai, pode, viu? Roberto, vai ter um novo modelo por isso Hum? Um novo modelo por isso Deixa eu ter senso também na folha Deixa eu ter senso também Hum Sempre começa a ir atrás, viu? Olha, viu? Entendeu, mano? É Se terminar com alguma folha, termina atrás, ó Hum Pronto Agora de novo Gostou? Cadê? Tá aqui Faz só Se você não te não, eu tô aqui Porque ele tá aqui não Porque ele tá muito vazio na frente É Na hora eu pensei Tem lá, tem lá É o contrário É Tem embaixo Aqui tem uma falhinha Vem por que eu deixei a falhinha Porque era a plaquinha Eu sabia que a plaquinha ficava na frente, ó Entendeu, hein? Entendi Faltou um escaio Era lá em cima, né? Por que eu não coloquei nada? O quê? Eu não tinha nem uma escaio Escada? Não Deixa eu ver aqui Colocou uma olhinha aqui assim, ó Porque eu tinha aqui que eu tava Porque eu não tinha que coloquei Tinha não, sabe? Eu coloquei uma a mais por isso Aqui, tinha não É assim? É, né? Porque ele tem dois lá Tá meio assim, né? De lado Tá bom, mãe? Tá bom, mãe? Tá bom Ó, bateu bem? Não bate, né? É tá faltando é a borda mesmo, tá faltando a borda até a mãe tem agora por causa da borda dele, não é? dá o vermelho, já tem já, né? dá pro mãe, deixa eu te ver, deixa eu te ver olha aqui tem mãe, pode fazer, olha aqui tem, deixa não tá sem ele, parece que tá vazio, não tá? eu acho que fica vazio sem a borda mãe não queria, depois ela resolveu também, viu? igual eu queria, na hora resolvemos colocar a borda eu acho que fica muito vazio, falta alguma coisa no bolo você vai dar até o branco ali, ó e só não coloca na ícola que a gente não pede também o branco da árvore só pegou quando ela não pede, faz questão de não colocar aí não coloca não, mas nesse caso que ela não falou nada só não coloca e nuvem passageira um pouquinho só, já não pede aqui no ponto aqui é difícil é para engordar Mãe olhou, olhou assim pra ele, faltando a bola, viu que vinha? 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 Sempre... Esse aqui tem um verde, não é? Esse é um, ele é muito doido. Sempre começa atrás, viu que é? Lembra que aqui, pelo branco ele passa por vermelho. é bem melhor o bolo fica maior fica mais vivo assim eu vejo mas é que um bozinho aqui foi uma respiração viu é que o desenho assim por essa cor aí eu faço melhor jeito eu sei que o meu jeito em cima ficou 24 minutos sem corte nenhum poucas falhas só isso aqui atrás ficou falhada mas bem pouca mesmo a ver se em cima de poucas falhas tá bom então pessoal muito obrigado muito obrigado fiquem com deus até a próxima se deus quiser boa tarde tchau tchau